Tchau amor, tô indo pro teste, tá? Torça por mim porque hoje eu tô confiante, hein? Hoje vai dar certo. Tchau amor, boa sorte, vai dar tudo certo. Obrigado amor, boa sorte pra quem vai me marcar, né? Nossa, dá pra ver o brilho no olho dela. Tenho certeza que ela tá orgulhosa de mim. Ela sabe que hoje eu vou bagunçar, ela sabe que o pai vai voltar aprovado. Meu Deus do céu, lá vai ele pra esses testes de novo. Olha só o tamanho que tá, vai reprovar, não vai passar de novo. Não joga nada? Oi, e aí, boleiro? Oi, e aí meu parceiro, tranquilo? Tudo certo, pai? Tô indo jogar uma bolinha? Não, tô indo fazer um teste, pai, uma peneira aí, time grande, hein? Certo que eu vou passar, hein, pai? Certo que eu vou passar. Boa sorte lá. Ô, valeu, vou lá, porque eu tô quase atrasado, tá? Valeu, valeu, valeu. Esse aí é meu fã, tá sempre lá na quadrinha do bairro me vendo jogar. Lá vai, boleiro, pra mais uma peneira. Esse cara não desiste nunca. Ainda não entendeu que não joga nada? Cheio de Juvena aí. Quando verem a minha passada, já vão ficar com medo de me marcar, hein? Nossa, esse aí só pelo jeito de caminhar dá pra ver que não joga nada. Ai, ai. Olha só o tamanhão desse aí, hein? Não consegue nem correr. Quero ver me marcar. Cara, eu acho que eu só voto a passe de primeira. Aí o treinador vai ver que eu tenho raciocínio rápido, né? Só tá aqui de primeira, já vou surpreender no começo. Nossa, esse aí parece que tem medo da bola. Mal recebe, já se livra dela. Eu acho que eu vou chamar o jogo mais pra mim. Pra mostrar que eu sou mais participativo no jogo, né? O professor vai gostar. Pô, que cara mais chato. Só quer a bola pra ele? Ah, eu acho que eu vou pegar e tocar pro meu companheiro, né? Vou largar os caras pifados pra não pensar que eu sou fominha. Não, 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 não. O cara tá na frente do gol, não chuta e ainda quer dizer que é atacante. Tá bom. Melhor eu não voltar pra marcar. Não vou fazer essa correria. Daí o professor vai ver que eu sei me posicionar direito. Corro certo, né? Mas tá louco? Olha só esse gordo. Perdeu a bola e nem volta pra marcar. Ei, rapaziada. Parou, parou, parou. Reúne todo mundo aqui que vai sair o resultado do teste agora. Nossa. Hoje joguei demais. Baguncei nesse teste. Nem vou ficar pro resultado. Só vou esperar eles me ligarem dizendo que eu tô aprovado. Olha lá. O Gordinho não joga nada. Mas pelo menos tem noção, né? Nem esperou pra ouvir que foi reprovado. Só não me guia, só não me guia. Que que é isso, Léguelé? Só não me guia, só não me guia. Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixa do teu caô. Jogaste aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde.